Hum, tava precisando pegar um carrinho. Onde é que tá o carrinho aqui, hein? Se bem que não vai precisar, né? Não vai dar pra comprar muita coisa. Acho que dá pra eu pegar só uma cestinha mesmo. Se bem que não vai precisar, né? Não tá dando pra comprar muita coisa. Acho que eu vou levar tudo na mão. Ô amigo, o preço do quilo do pimentão é esse aqui mesmo? Tem certeza que esse aqui não é o preço do quilo do queijo? Do quilo da airfryer, de repente? Não? Quem sabe dá entrada num apartamento? Porque isso aqui não tem a menor condição de ser o preço do pimentão. Não, e o preço da cenoura tá um absurdo também. Tem gente até que usa cenoura pra outras coisas, mas nesse preço aqui vale mais a pena a pessoa comprar um vibrador mesmo. Apesar que a cenoura é mais saudável e mais sustentável, né? Tem isso também. Não, isso aqui não tem a menor condição. Até verdura e legume tá caro. Não, já deve ter mãe falando pro filho não comer verdura. E as crianças pequenas tão tudo passando fome. Porque não dá nem pra mãe fazer um aviãozinho. Mas você já viu como é que tá o preço da passagem? Até outro dia o supermercado colocava dispositivo de segurança ali em televisão, computador. Hoje em dia se você colocar um pacote de bisnaguinha, essa Everman Boys embaixo da blusa é capaz dele apitar na saída. E olha o preço que tá o arroz e o feijão. Não, daqui a pouco a cesta básica vai ter que mudar de nome pra buffet de casamento. Hoje em dia pro brasileiro poder comer um PF, só se ele for transar com alguém da polícia federal. O prato feito é que não vai ser. Essa inflação desse jeito eu acho que já tá na hora de mudar o nome das coisas. Isso aqui, por exemplo, devia chamar supermercado. Ou então loja de inconveniência. Dá pra mudar até as marcas também. Você tem o Carrefourto, você tem o Verde Fome, você tem o Dia Sim, Dia Não Você Come, você tem o Super Nossa, olha o preço disso aqui. Mas pensando pelo lado bom, pelo menos agora eu sempre passo no caixa rápido, né? Pode ser a compra do mês que não dá mais de 15 itens. Será que dá pra fazer compra no supermercado pelo peixe urbano? Ah, não, o peixe urbano acabou, né? Deve ser por causa do preço do peixe, né? Porque no preço que o peixe tá hoje em dia pra eu comer um peixe, só se eu roubá-lo. Entendeu? É porque roubá-lo é o nome do peixe. Por que ele foi embora? O pessoal tá mal-humorado. Deve ser por causa do preço do peixe. Caramba! O suco pode até ser natural, mas esse preço aqui com certeza não é. Esse preço num suco de laranja? Não, ele teria que ser laranja de alguém pra ter dinheiro pra comprar um suco desse. Alguém precisa, sei lá, colocar um slot no meu nome, alguma coisa assim. Não, ainda tem uns que falam que é polpa de fruta. Se comprar isso aqui não tem como poupar nada não, meu amigo. Só a fruta que poupa mesmo. O azeite diz aqui que é extra virgem, mas pelo visto não tá querendo deixar de ser, né? Não, porque nesse preço só pode estar querendo me fudir. Azeite galo. Caramba, tá nesse preço é pra pagar os jogadores? É o azeite do Hulk por um acaso? E o azeite Maria tá um absurdo também. É da Maria, mãe de Jesus? Não, só isso pra explicar esse preço. E aí? Até o azeite andorinha tá caro. Eu nem sabia que andorinha dava azeite. O quê? Galo também, não? Cuida suas compras aí, só. E o pior é que eu nem sei como escolher. Azeite o quê? De oliva? É melhor? Refinado? Extra virgem? Pouco virgem? Não tem como ser mais ou menos virgem, inclusive? Ou extra virgem? Eu achava que virgem ou era ou não era. O azeite extra virgem é o que nunca nem quis transar? Ou é o azeite que é virgem e também nasceu em agosto? E o pouco virgem? É um azeite que nunca transou, mas já deu uns pega no molho de tomate? Eu não faço ideia de qual azeite que é melhor ou pior. O pior mesmo é comprar qualquer um deles. E o molho de tomate também não fica atrás do preço, não. Tem uns aqui que vêm com um pedaço de tomate. Tem uns que vêm com manjericão. A única coisa que eu sei que todos eles vêm é com as minhas lágrimas. Isso eu tenho certeza. Tem também uma lata aqui de tomate pelado. Deve ser pra combinar com a minha carteira. O extrato de tomate. Tem o extrato de tomate. É porque eles sabem que saindo daqui você vai ter que ir direto no banco com frio extrato, né? É. Eu acho que tá barato.